Olá, meu nome é Wilson, sou aqui de São Paulo, proprietário da empresa Arte em Joalheria. Pode dar uma conferida aí no Facebook. Eu sou do ramo de joias há 18 anos e de um tempo pra cá as coisas estavam ficando meio ruins e eu precisava expandir. Eu queria vender, eu precisava fazer isso porque é o meu negócio desde os meus 14 anos de idade e eu não podia deixar isso morrer. Então eu tinha que inovar. Eu vi que o caminho era a internet. E fui pesquisar na internet, eu vi que seria bem difícil por causa das grandes empresas que tem lá, grandes grifes e eu falei, como que eu vou competir com eles? Então eu falei, tenho que inovar. Hoje em dia eu tenho um sistema de venda que eu falo diretamente com os meus clientes pelo Facebook, Instagram e WhatsApp. Eles tiram as dúvidas, sabem quem eu sou, vê a minha cara, não tem aquela frieza de um site de e-commerce que você não sabe de quem você está comprando. Então é assim, e como que eu ia fazer isso expandir? Eu fui atrás de um curso de marketing digital pra aprender a vender no Instagram, a vender no Facebook, no WhatsApp e fazer tudo isso virar uma coisa só, usar todas essas ferramentas. E foi onde eu achei o curso da Simone Siqueira. É um curso muito interessante, que ela ensina como você usar todas essas ferramentas pro seu negócio. E foi incrível. As minhas vendas começaram a triplicar. Do dia pra noite, com algumas pequenas ferramentas que eu comecei a aplicar, que eu aprendi no curso. A minha fanpage, que tinha 912 pessoas, hoje, exatamente hoje, ela vai bater 50 mil. Você pode ver lá, arte em joalheria no Facebook, tá com 49.800 seguidores. Ainda hoje, até o fim do dia, vai bater 50 mil. E graças a algumas ferramentas que eu apliquei, aprendidas no curso. E como meta pessoal, quando eu comecei a fazer isso, a minha meta pessoal era vender um par de aliança por dia pela internet. Tirando a loja, tirando a fábrica. A minha meta na internet era vender um par de aliança por dia. E agora a gente tá aqui no mês de junho. E eu já vendi mais de 200 pares. Já esse ano, já superei a meta. E até o fim do ano, eu vou vender ainda muito mais, se Deus quiser. Esse curso da Simone foi muito bom. Tem muitas ferramentas ainda a aprender, que eu tô aplicando aos poucos. E é assim, pra você que tem um negócio na internet, pra não jogar dinheiro fora, pra não apostar em resultados errados, eu indico o curso da Simone. Ela tá ali disponível o tempo todo pra tirar todas as suas dúvidas, pra te ajudar, pra fazer o seu negócio realmente crescer. Não importa o ramo que você trabalhe, ela tem uma ideia legal pra você. Eu fiz o curso com um dentista, com um lojista, com um vendedor, com um advogado, e eu do ramo de joias. Cada um, ela passou as ideias certas, o lugar certo. A estratégia certeira pra cada um seguir seu negócio. Hoje em dia a gente tem o acompanhamento da Simone, e ela tem visto os resultados do curso. Entra lá no Instagram, no Facebook, escreve lá Simone Siqueira, e dá uma lida sobre o curso dela, é muito interessante. Eu não colocaria o meu nome aqui, a minha cara, se realmente não valesse a pena. Eu super indico. E só pra finalizar, eu tenho uma coisa pra falar, que era uma meta minha, que eu tenho uma pasta de pedidos, que o meu sonho era encher essa pasta. E era assim, alguns pedidos pingando só ali, e eu nunca vi aquela pasta cheia até o fim. Hoje em dia eu posso dizer que a pasta vive cheia, cada dois pedidos que saem entra três, e a minha pasta de pedidos vive lotada. Então, graças ao meu esforço, e a minha dedicação, e ao curso da Simone Siqueira, tudo isso junto, tô obtendo grandes resultados, e é isso aí. Vai lá que você não vai se arrepender. Obrigado. Obrigado, Simone. Você é incrível.